Olá galera, seja bem-vindo à mãe, e daqui no canal eu vou fazer um vídeo jogando bola, se vocês gostarem deixem o like, bora, bora, lá, pum! Ai, ai-bi! Ai, ai-bi! Não, Miguel. Ali, ó, tá aparecendo, saia. Tem que sair. Saia daí, Miguel. Saia daí. Você me jogou e foi que eu me jogou? Que? Foi que eu me jogou? Não. Não, eu não tenho. Bom, tu é? Não, eu não tenho. Não, eu não tenho. Não, eu não tenho. E se escreve no canal. E se inscreve no canal, é pra ficar legal. Cuidado, não. Sai daí, ninguém. Eu vou chutar a bola. Sai daí. Sai daí. Ai. Não, amiga. Ai.